Muito boa tarde a todos, não sei se me ouvem bem, sejam bem-vindos, quero agradecer a vossa presença e agradecer ao Samuel a capacidade e o entusiasmo que ele teve de trazer à Casa da Arquitetura este tema atento da exposição e de nos desafiar, porque não é comum normalmente nós termos um programa associado às posições da galeria e o Samuel conseguiu suscitar este interesse, trazer este debate super atual que a todos naturalmente nos faz refletir até no momento em que estamos. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, o Zé Pedro Sousa, o Pedro Alonso e a Débora Molina. Alonso, últimos 12, graças por venirem e saírem cá, na Casa da Arquitetura. E dizer duas palavras antes de passar ao Samuel que irá fazer as apresentações e depois seguimos uma e outra apresentação com o debate no final. Naturalmente, a questão da pré-fabricação e principalmente hoje, infelizmente, num contexto em que rapidamente a arquitetura vai necessitar dar respostas urgentes em territórios devastados pela guerra, por exemplo, volta a estar em cima da mesa processos não só construtivos da pré-fabricação, mas também da concepção da arquitetura, modelagem, para conseguir que os arquitetos deem uma resposta rápida e efetiva num curto espaço-tempo e com uma economia bastante cuidada, digamos por assim dizer, ou bastante atenta aos processos de fabricação atuais, com a falta de algumas matérias-primas, que têm marcado e têm influenciado a subida de preço da construção, que naturalmente é, esperemos nós, apenas um curto momento, ou pode ser um curto momento na história contemporânea, ou podemos realmente assistir a uma escalada e uma alteração na forma de fazermos as coisas. Estamos também num momento de uma já instalada crise climática, que tem provocado em alguns territórios um desgaste imenso, desde cheia de incêndios, e portanto cabe também aos arquitetos saberem pensar, refletir, fazer e terem acima de tudo uma capacidade de se relacionarem com os outros parceiros que fazem parte deste ciclo da construção. E eu acho que aqui o Samuel vai com certeza desafiar os nossos participantes, a pensar um bocadinho disto, até questionar a um ou outro aspecto, porque foi um pouco isto também que o Samuel veio a refletir, ou seja, nesta capacidade que a pé-fabricação, e daí o nome em fábrica, de nós conseguirmos produzir com menos meios, meios mais ecológicos, e também um processo de construção capaz de dar resposta aos momentos que, por enquanto, têm sido ainda de pouco tempo, mas que nós, infelizmente, acreditamos que vieram para ficar. E qual a arquitetura tem, naturalmente, que dar resposta. Isto é um desafio também a que os arquitetos participem, de uma outra forma, com os seus pares e com a restante cadeia de produção, quem está a conceber, as engenharias também, os fabricantes, a indústria que abastece a construção, e os construtores, os empreiteiros, todos, toda essa cadeia de valor que normalmente começa nos arquitetos, e entender como é que os arquitetos podem repensar esta nova forma. Já dizia Paulo Mendes da Rocha, talvez há uns 30 anos, quando fez uma casa pé-fabricada, em Betão, na altura, já não fazia sentido ter um trabalhador ajoelhado, arrematar massa a colher e, portanto, fazer esse processo muito artesanal. E que, na altura, já falava ele, os arquitetos necessitavam de olhar para a realidade com o objetivo apenas e único de evitar o desastre. Isto eram palavras do Paulo Mendes da Rocha, que ocorrem quando atravessamos estes momentos difíceis da humanidade e sobre os quais os arquitetos não podem estar afastados. Agradeço-te, Samuel, a pertinência das tuas reflexões que trouxeste aqui, o teu entusiasmo, e deixar-vos, então, agora com estes três convidados para fazer-se a partilha de reflexões. Samuel, pedi-te que viesse aqui, por favor, para fazer a apresentação. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Bem, muito boa tarde. Não vou alongar-me. Queria, naturalmente, agradecer ao arquiteto Sampaio, diretor da Casa da Arquitetura, a introdução. Agradecer também a toda a equipa da Casa da Arquitetura, o apoio que nos prestaram no desenvolvimento da exposição que está associada a este evento de hoje, à equipa de design, à equipa de produção, ao serviço educativo, toda a equipa da Casa da Arquitetura, que durante os últimos meses tem sido incansável para fazer isto acontecer. Esta exposição, ela, no fundo, foi criada com dois objetivos centrais. Uma delas era de apresentar a pré-fabricação como uma hipótese de resposta a alguns dos desafios que, neste momento, Portugal atravessa, como o Nuno Sampaio muito bem referiu. Alguns desses desafios também ligados a oportunidades como o Portugal 2030 ou como o PRR, que nos vão obrigar a construir dezenas de milhares de metros quadrados de novos edifícios, de novas infraestruturas, com prazos apertados que a construção tradicional já demonstrou não ser capaz de acompanhar. E o segundo objetivo era mostrar que a pré-fabricação não é propriamente uma forma de construir. É um espectro de formas de construir, de formas de pensar, de formas de projetar a arquitetura e que tem muitas respostas lá dentro. E é isso que nós hoje vamos ver aqui nesta sessão. Três nomes diferentes, três abordagens completamente diferentes sobre a pré-fabricação. Se serão três apresentações, no final vamos ter um pequeno debate dos três intervenientes, moderado por Andréa Garcia. De forma muito sucinta, o primeiro orador será José Pedro Sousa, que é arquiteto da Faculdade de Arquitetura do Porto, onde é também professor associado e onde fundou e dirige o Digital Fabrication Laboratory, o DFL. Em março de 2021, foi nomeado como membro da High Level Roundtable da New European Bauhaus. O segundo orador será Pedro Inácio Alonso, que é arquiteto mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e doutor pela Architectural Association, em Londres, onde é também professor convidado. Entre várias atividades ligadas à publicação e à curadoria da arquitetura, é o diretor do Programa de Doutoramento em Arquitetura e Estudos Urbanos da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Débora Messa é diretora do Ensemble Studio, um trabalho que tem vindo a ser reconhecido em diversos fóruns, como o Marcos Price e o Riba Charles Jenks Award. Atualmente é Design Critic em Harvard. Por último, a nossa moderadora, Andréa Garcia, arquiteta, curadora e professora universitária, doutorada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura no Estado de Lisboa e recebeu em 2015 o Prémio Manuel Tainha para a melhor tese de doutoramento. Foi professora convidada na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, in Architectural Association. É atualmente professor auxiliar na Universidade da Beira Interior, onde desempenha também funções de Vice-Presidente da Faculdade de Engenharia. Muito obrigado a todos os presentes. Um agradecimento especial aos vários oradores. Chamava ao palco José Pedro Sousa, para quem pediu um aplauso. Boa tarde a todos. Antes de mais gostaria de... Agradecer ao Samuel o convite para estar aqui e à Casa da Arquitetura também esta oportunidade para vir, enfim, partilhar um pouco de algumas ideias e alguma experiência sobre este tema. Obviamente, desde o ponto de vista, se calhar, um bocadinho mais académico e da investigação, mas é um tema, como aqui foi frisado nas apresentações, um tema que considero ser bastante importante a vários níveis. E um bocadinho em resposta a este tema desta sessão do InFactory. Chamei aqui a minha apresentação de Digital Factory, porque vai ser um bocadinho sobre esta temática da interferência desta tecnologia que vou falar. E preparei a minha apresentação em três partes. Uma primeira, onde tento passar aqui uma breve reflexão sobre o tema. Uma segunda, onde partilharei alguma experimentação que temos desenvolvido nesta área no Laboratório de Fabricação Digital da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. E, finalmente, alguns caminhos que estamos a traçar também nesta área que vejo com algum interesse para este tema. Começando, então, por contextualizar aqui um bocadinho esta temática da pré-fabricação. Passava aqui esta imagem do balloon framing, uma técnica de construção em madeira, ainda antes de haver propriamente um método de industrialização aplicada a este sistema construtivo e que, de certa maneira, prova que nós podemos ter um pensamento de projeto que procura racionalizar o desenho e o processo construtivo, independentemente de termos já máquinas que o possam materializar de uma forma serializada. E, portanto, há conceitos, a priori, ao nível do projeto que podemos incorporar, ainda sem haver uma indústria. A indústria é essa que toda a gente conhece o Crystal Palace, que acaba por simbolizar, no fundo, aqui este primeiro impacto da relação industrial no campo da arquitetura e da construção, e onde, de facto, a possibilidade de nós podermos produzir materiais de uma forma dimensionalmente controlada em grande quantidade, permite baixar custos e permite também um controle, depois do processo construtivo, que abre outras possibilidades aqui no campo da arquitetura. Vemos aqui este edifício, é um edifício gigantesco e com volume enorme e que foi montado, eu diria mais montado que construído, montado em cerca de meio ano. E também, acaba por ser também aqui uma imagem interessante para refletir que, por vezes, nós arquitetos, habituados a esta cultura do desenho quase sempre individualizado, único para cada projeto, por vezes podemos sentir e, na altura, também há uma certa resistência de repente a estarmos perante a escolha do catálogo de soluções, mas, na verdade, cada constrangimento ou cada condição para nós arquitetos pode abrir outras possibilidades de projeto e, de facto, esta produção em série, que começa a partir mais ou menos desta altura, acaba por abrir caminho para tipologias como os pavilhões das férias universais, as estufas, as estações de comboios em estruturas de ferro e vidro. Portanto, abre aqui outras possibilidades que os arquitetos capitalizam em prol da disciplina e da sua intenção de projeto. E esta certa inveja sobre a industrialização, que alguns arquitetos como Corbusier acabam por sublinhar, esta inveja desta linha de montagem em que tudo está controlado ali ao milímetro, numa sequenciação da produção controlada e racionalizada, acaba por marcar um pouco, digamos, uma primeira fase daquilo que nós podemos chamar de pré-fabricação em arquitetura e que esta imagem da Lustron House, um dos muitos exemplos de pré-fabricação que os arquitetos na primeira metade do século XX desenvolveram, acho que acaba por ilustrar muito bem, não é? Temos aqui o sítio, o estaleiro, mas neste caso bastante organizado, com todas as peças que são necessárias para poder a seguir montar esta casa, acaba por ilustrar um pouco este desejo que o sonho da industrialização da construção transporta. Mas ao mesmo tempo este desejo também é acompanhado por um certo pesadelo que nós arquitetos e a própria sociedade também acaba por ter, por não conseguir esconder, que é de repente, com a pré-fabricação, podemos ter então uma facilidade de produção em massa que acaba por desqualificar um bocadinho a nossa paisagem, o ambiente construído, enfim, e capitalizar mais questões económicas do que propriamente a relação com o futuro habitante. E portanto, há estes dois lados, não é? Que normalmente da moeda, que normalmente associamos aqui à pré-fabricação e que acabam por contribuir um pouco para ao longo, enfim, de quase 200 anos de interesse sobre a pré-fabricação, acabarmos por estar sempre aqui numa espécie de um sonho que ainda não está completamente materializado. Mais recentemente, na segunda metade do século XX e mais recentemente, começa então a haver aqui este impacto da transformação digital, inicialmente com estas máquinas de controle numéricas, frezadoras, as máquinas de corta laser, plasma, etc., que acabam por dotar os processos de produção, de uma maior flexibilidade em termos da variação que eles são capazes de acumular, de integrar. E portanto, passamos aqui de uma espécie de uma fábrica mecânica que nós víamos na indústria automóvel, da produção do Ford T, do famoso Ford T, para uma produção, uma fábrica mais digital, onde uma única planta, uma única fábrica montada com uma série de robôs, pode produzir vários modelos sem mudar, digamos, os seus equipamentos, eles podem ser reprogramados. E, por exemplo, as fábricas da Tesla, é um bocadinho isso que acontece. Portanto, temos aqui um setup digital reprogramável para poder produzir diferentes produtos. Isto acaba por também inspirar os arquitetos, e trago aqui este trabalho dos suíços de Fábio Gramaz e Matias Koller, que foram dos primeiros realmente a explorar como é que esta tecnologia robotizada pode, não é, produzir o mesmo, mas mais rápido, mais barato, de uma forma mais económica, mas sim como é que estas tecnologias mais flexíveis nos podem inspirar, do lado do desenho, a continuar a produzir soluções personalizadas, soluções únicas, sem abdicar das vantagens que uma produção em série transportava na indústria. E, portanto, este é um dos primeiros trabalhos que eles fizeram, que prefabricaram estas componentes de parede com tijolos, todos individualizados, que depois foram montados, fizeram esta adega que aqui está na Suíça. Mas é interessante vermos que a robotização, por exemplo, desde aí tem sido usada em imensos projetos, diferentes escalas, diferentes países, aquela ideia de que só em alguns sítios é que se pode, em outros não, portanto, podemos desmistificar um bocadinho essa questão. E, por exemplo, vemos aqui o pavilhão do arquiteto Siza e Souto de Moura, da Serpentine Gallery, em 2005, que foi um projeto que já necessitou de um robô para cortar todos aqueles elementos em madeira daquele pavilhão. Mais recentemente, vemos aqui, por exemplo, no interior da Filarmónica de Hamburgo, de Herzog e Moura, também centenas ou até milhares de painéis que não foram apenas recortados, mas foram também fresados de uma maneira individualizada. E, portanto, estamos aqui perante as vantagens de uma produção em série, mas orientadas para a personalização que o digital permite controlar. Mas o que falei até aqui tem a ver com produção em série de elementos para um produto final único. E é isso que, às vezes, mais recentemente, se tem chamado como Massive Customization, ou seja, personalização massiva. Temos possibilidades de desenhar e materializar massivamente elementos completamente diferentes uns dos outros, mas depois temos um objeto único no final. Quando este objeto único, no final, também é considerado como um produto personalizável, então é aí, e compreendendo toda a cadeia de produção, desde o desenho, a materialização, à sua venda, então aí falamos de Massive Customization, ou a produção em série personalizada. E aqui, esta espécie de balloon framing daquele primeiro slide que eu vos mostrei, é agora aqui reinterpretada por um sistema construtivo de encaixe sem necessidade de colas e que permite montar e assemblar estruturas em madeira. Só que agora, com a ajuda do digital, nós podemos, e através de código aberto, qualquer pessoa pode descarregar esses detalhes, personalizar o desenho da sua vivenda, materializar através de processos de corte assistidos por computador e ter a sua habitação pré-fabricada à medida. E, portanto, a WikiHouse é um destes exemplos em que tenta olhar para o produto e não para o componente do ponto de vista da personalização. E isto é interessante porque, do lado do arquiteto, permite integrar, do lado do desenho, esta questão da diferenciação do seu projeto. Estamos perante, então, aqui uma espécie de contexto que o digital, esta transformação digital do desenho e da produção parece promover uma condição diferente para a pré-fabricação hoje poder-se afirmar, mais uma vez, esperamos, de uma maneira diferente do passado, mas também temos aqui outros empurrões muito fortes para este avanço, que já foram aqui mencionados. Por um lado, estes desafios planetários ligados à própria crise climática do planeta, que obrigam a que a construção, que é uma indústria talvez a mais penalizadora em termos de emissões de CO2, tenha aqui um papel crucial a desempenhar, no sentido de descarbonizar os seus processos e uma das saídas para essa descarbonização passa pela industrialização e o controle dos seus processos construtivos e de montagem e de seleção de material. Por outro lado, também, a guerra, infelizmente, atravessarmos aqui uma guerra bem perto de nós e com um efeito de nível global, que tal como no passado implica respostas ao nível da habitação que se querem económicas, rápidas e eficientes. E, portanto, a digitalização e a crise climática, a guerra, são três grandes alavancas para a importância e eventual afirmação da pré-fabricação na nossa disciplina, que obriga aqui, ou que implica pensarmos, digamos, em todo o ciclo de vida do projeto do edifício e que a pré-fabricação permite controlar bem esta questão da economia circular, do ciclo de vida dos materiais e também iniciativas de cima para baixo, como a da New European Bar House, que pede aos arquitetos e às pessoas ligadas a esta área que assumam um papel de liderança nas respostas com outra qualidade do ponto de vista da sustentabilidade, da economia, também da estética, e que, enfim, a pré-fabricação, esta fábrica digital parece criar as ferramentas e o meio adequado para que o arquiteto possa surgir com este tipo de resposta de uma maneira afirmativa. Enfim, passado aqui um bocadinho estas ideias, esta reflexão sobre o tema, iria passar, então, a tentar apresentar aqui alguns trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Fabricação Digital da Faculdade de Arquitetura, que tocam um bocadinho na investigação sobre estas potencialidades desta, vamos chamar, desta fábrica digital, ou desta digitalização do projeto e da construção, o que é que elas nos podem permitir. Este tipo de, este tema é um tema que venho investigando já há muitos anos, inicialmente tive uma prática, digamos, na primeira década deste século, onde testavam na prática todos estes processos de produção em série personalizada de componentes para diversas instalações, também com os estudantes em vários sítios e na faculdade há 10 anos, trabalhamos estes temas em algumas disciplinas, onde vemos, quer com máquinas, quer sem máquinas, como a balloon framing também falamos, portanto, interiorizando este tipo de conceitos no pensamento do projeto. E, finalmente, através do Laboratório de Fabricação Digital, criado em 2013, aí sim, com tecnologias, temos um robô, temos a realidade virtual, toda a tecnologia de computação, portanto, exploramos esta integração para perceber como é que nós podemos trabalhar materiais, soluções que fogem dos limites da standardização e, sem renegar essa possibilidade, as vantagens da industrialização, podem abrir outras possibilidades em termos de desenho de arquitetura. E eu aqui vou falar destes projetos que destaquei aqui e começarei aqui por um primeiro, o pavilhão de cortiça, da abóbora de cortiça para a Feira da Concreta, para a empresa Amorim Isolamentos, feita em 2013, aqui com um grupo de estudantes, da altura de um curso de estudos avançados que a FAUP organizou com o ISCTEM em Lisboa e a empresa desafiou-nos aqui a desenvolver o seu stand. Este trabalho foi feito também com os alunos do Pedro Varela, Maria João Ribeiro e o Emanuel Novo e então tentamos olhar para a cortiça e perceber como é que poderíamos se calhar usá-la de um ponto de vista estrutural. Sem entrar em muito detalhe, o que é importante é que desenvolvemos aqui uma forma orgânica toda resolvida aqui em cortiça, mas esta forma necessitava de que todos estes componentes em cortiça, que é um produto que vem com um metro de comprimento por 50 cm de largura, tivesse que ser sistematizado e organizado para permitir uma produção em série de toda esta variação. Portanto, quando nós começamos a falar destas possibilidades de desenho, também começamos a questionar os limites dos instrumentos de representação que nós arquitetos temos e que estamos habituados a trabalhar. E para dominarmos para que esta variação possa ser acessível, é preciso também ao nível da representação complementarmos as ferramentas que temos com outras, como desenho paramétrico, computação, para que possa ser tão fácil projetar e sistematizar estas dezenas ou centenas de painéis todos diferentes uns dos outros, como se fossem todos iguais. E portanto, vemos aqui então em fábrica o corte CNC de todas estas peças, houve aqui também o cuidado de pré-montar alguns destes arcos, para que depois no local, na concreta, fosse mais fácil montar este pequeno pavilhão e depois, enfim, desta sistematização do próprio processo de montagem, então na Spawnor tratou-se de montar esta estrutura, estendê-la pelo chão, aquele pavimento todo em cortiça e esta é uma imagem do resultado final. Um stand, pronto, me apresentou aqui o material a cortiça, um material muito caro aqui em Portugal, caro no sentido de efetivo, não é, do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico, também caro do ponto de vista económico, até certo ponto, e pronto, mas de facto aqui um trabalho é tentar explorar esta fábrica digital na flexibilização ao nível do conceito e do desenho de arquitetura. Outro trabalho que trazia aqui tem a ver com uma investigação sobre, mais uma vez, a produção personalizada, neste caso, de juntas metálicas para estruturas que não são regulares. Quando olhamos, por exemplo, uma estrutura como esta, de uma forma orgânica, normalmente aquilo que acontece é que, ou todos os membros, ou todas as juntas, tendem a ser standard, todas iguais. Mas, na verdade, os esforços que cada uma está sujeita neste sítio, ou naquele ali em cima, ali em baixo, é diferente e, portanto, se calhar nós não precisávamos de sobredimensionar todas estas estruturas ou todas estas juntas e sobrecarregar em peso, em custo, a produção de uma estrutura como esta, se nós pudéssemos desenhar estas juntas, por exemplo, todas à medida conforme o sítio onde elas se situam nessa estrutura. E, portanto, nós quisemos começar a explorar esta temática. Para isso, desenhámos aqui esta forma tridimensional com alguma complexidade. Tivemos a racionalizá-la através de um conjunto de segmentos e juntas, finger joint, que permitem conectar estes segmentos nas direções em que eles surgem. E, portanto, acabámos por ter aqui um contexto com N segmentos diferentes uns dos outros e também dezenas de juntas, também todas diferentes umas das outras. Tudo isto conseguimos controlar através de um método de desenho computacional que, enfim, nos dá este controlo, a numeração de cada uma destas peças, o apontamento de cada um destes tramos de acordo com o segmento que tem que conectar. E isto é pensado para depois aproveitarmos a impressão 3D, em particular a impressão 3D em metal, que é uma tecnologia cada vez mais corrente e também vai sendo cada vez mais acessível. Neste caso, é um protótipo de investigação. Portanto, podemos associar, também programar toda esta planificação no chão, a organização e o agrupamento para a impressão destas juntas e depois a impressão delas, como se fosse aqui uma espécie de forno de pão, em que cada uma é diferente umas das outras. E depois, obviamente, para montar, aqui sim, temos de ter um cuidado quando estamos perante uma pré-fabricação standard, não interessa ao sítio onde vamos colocar esta junta, porque ela cabe sempre. Aqui precisamos de perceber o sítio de cada uma delas no espaço. Isto, obviamente, é outra planificação que temos de ter com cuidado a montante da construção. E pronto, este é o exemplo da materialização desta primeira investigação sobre este tema, que depois resolvemos estender mais recentemente também para uma estrutura mais em abóbado, uma espécie de abóbado aqui com três pés, feita por painéis de ferro que necessitariam depois de conexões entre as várias chapas e que, enfim, computacionalmente tivemos que planificar aqui algumas destas peças que aparecem torcidas quando geramos um primeiro modelo desta ideia de projeto, mas tudo isto, enfim, é racionalizado, é trabalhado para que, a partir de um certo ponto, possamos, então, passar à fabricação. A fabricação digital já não pode haver mais surpresas. Se sair alguma coisa errada na máquina é porque nós, arquitetos, nos enganamos a fazer o desenho. Não é porque alguém se enganou a interpretar uma folha impressa e depois cortou mal. Portanto, há aqui uma responsabilização acrescida de quem está a gerir o desenvolvimento do projeto. E, neste caso, aqui já introduzimos aqui um aspecto, não trabalhámos aqui com engenheiros, mas quisemos também, para além destas juntas controlarem os diferentes ângulos destes painéis, quisemos que a sua espessura variasse conforme a altura. pensando que, quanto mais alto, menos carga elas necessitariam de resistir, dissemos que seriam mais finas conforme a sua altura no espaço. Pronto, foi um argumento, para já, só para testar a nossa capacidade de personalizar também cada uma em função da sua posição, mas, obviamente, poderíamos depois, com informação estrutural, poder especificar a espessura delas, que, se calhar, obviamente, não seguiria uma fórmula tão simples como esta. E fizemos esta demonstração em plena concreta, portanto, tivemos durante a concreta 2017, tivemos a imprimir todas estas peças no primeiro dia, as chapas de ferro foram cortadas fora em Santo Tirso, e depois, no segundo dia, tivemos a montar todos estes elementos, e no terceiro dia, felizmente correu bem, senão não sei o que é que estaríamos a mostrar no terceiro dia, tínhamos a estrutura aqui montada, portanto, mostrando a vantagem e a otimização material, se calhar este é o tema mais importante, a otimização material que uma produção em série personalizada pode introduzir, para além da questão do desenho. Finalmente, aqui, um outro trabalho em que tivemos, enfim, como aquele exemplo que eu mostrei do Fábio Gramazzo e Matheus Scholar, da montagem dos tijolos, para este trabalho, tivemos diretamente a colaborar com o arquiteto Estnes Ferreira, que na sua obra explorou, por várias vezes, o uso de tijolo de uma forma expressiva, em colunas, em esquinas, em abóbadas, e ele, num artigo e também publicamente, queixava-se da falta, cada vez mais, da falta de talento, se calhar de paciência também, para se estar a montar o tijolo de acordo com aquilo que ele, nos seus desenhos, muito cuidadosamente elaborava, em termos de organização e rotações, do posicionamento de cada um daqueles tijolos. E, portanto, neste caso, surgiu aqui a ideia, enfim, se calhar, eventualmente, aqui a digitalização, a robotização, poderia aparecer aqui, para suprimir essa falta de talento e manter viva, e manter possível, um interesse do arquiteto em utilizar este material daquela forma. Então, computacionalmente, pegamos em alguns exemplos que ele tinha das suas obras, e depois testamos algumas variações, introduzindo um bocadinho mais de complexidade, e, no final, pedimos ao arquiteto para escolher uma delas, uma destas colunas, para ser montada por um robô. E, então, ele escolheu uma forma aqui torcida. Aquilo que estava naquele desenho, muito cuidadosamente, feito à mão, de rotações dos tijolos, é agora aqui, digamos, materializado através da trajetória deste robô no espaço, e depois, tem aqui um pequeno vídeo, em que, no fundo, coreografamos, antecipamos toda essa montagem, com pegar o loco, passar uma cola, e depois posicioná-lo no sítio correto. E, ainda tenho que estar agora a andar aqui um bocadinho mais rápido, ao fim de 53 minutos, temos uma torre, uma coluna, 2 metros e 10, construída, e, então, é interessante nós pensarmos, num dia, quantas colunas poderíamos fazer como esta com o robô, e o mais interessante é pensarmos que essas colunas não necessitam de ser todas iguais, podem ser todas diferentes. E, portanto, isto abre, do lado do desenho, outra vez, uma maior liberdade para o arquiteto, se quiser, obviamente, poder explorar soluções à medida. E, pronto, também testamos isto com os alunos, isto foi de um trabalho da geometria construtiva, com o João Pedro Xavier, que fizemos, e depois o robô montou esta estrutura, e também, aqui na concreta, tivemos o robô também a montar e desmontar estruturas de um lado para o outro, no fundo, mostrar um bocadinho o que é que se poderia fazer com este tipo de tecnologia. Finalmente, o último trabalho que tenho aqui, é um trabalho que procuro olhar aqui, em colaboração com a indústria, com amor em isolamentos do material cortiça, com a mota engilo GRC, de tão reforçado de fio de vidro, materiais diferentes, que se aplicam de uma maneira diferente, mas, de repente, vamos ter uma única tecnologia, o robô, a trabalhar a sua produção. Este foi o sistema construtivo que idealizamos, o GRC por baixo a servir estruturalmente, a cortiça a dar a imagem, mas também o componente de isolamento por fora, e, obviamente, decompondo este arco aparentemente simples, temos elementos todos diferentes uns dos outros, que necessitam de ser produzidos através desta... com a ajuda do digital. Pronto, este pequeno vídeo aqui mostra um bocadinho o ambiente, o projeto, a modelação, a subdivisão, até o próprio teste estrutural, e depois a programação do robô para fazer as várias operações aplicadas a cada material. É interessante notar que nós não estamos a sair do... estamos aqui a trabalhar com um programa que é o rinoceros, o programa de CAD, e não saímos do programa de CAD. Portanto, desenhamos, modelamos, avaliamos, programamos o robô, e estamos no mesmo estirador. Portanto, não são ferramentas que estão distantes. De facto, podemos convergi-las e, a qualquer momento, materializar, voltar atrás, desenhar, testar outra solução, materializar, voltar atrás, sem sair do estirador. O GRC é feito por molde. O molde foi recortado, como viram, com um fio quente, e também com uma fresadora no contorno. E depois, aqui na mota em gil, nos pré-fabricados, foi só projetar dois centímetros de GRC na superfície e nas abas laterais, para ter os três painéis produzidos. Já a cortiça é um material diferente, portanto, tem que ser feito por subtração. É um bloco. Utilizámos diferentes fresas para dar a forma, para gravar a textura e, finalmente, para recortar a geometria de cada um destes painéis. E, depois, no fim, esperamos que este processo digitalizado bata certo e que as tolerâncias entre cada material esteja tudo dimensionalmente controlado. E foi o caso. Esta é a montagem deste arco. Eu vou aqui avançar um bocadinho. É o arco aqui montado, na faculdade, onde é possível ver, por exemplo, esta questão do desenho, esta ligeira variação desta textura ou aquela superfície regrada que vem de uma linha reta e, de repente, temos um vínculo lá em cima, tudo controlado desta forma. Enfim, foi um projeto pensado para ser montado e desmontado várias vezes. Foi primeiro pré-montado no laboratório para ver se estava tudo ok. Depois, no jardim da faculdade da Casa Cor-de-Rosa. Depois, mais abaixo, junto ao pátio dos edifícios mais novos. E esteve noutros sítios. Esteve aqui na inauguração da Casa da Arquitetura. Esteve também em Lisboa, mas para o Norte. Portanto, enfim, uma das vantagens de utilizámos estes elementos, estes conceitos, é poder desmontar. E hoje em dia, pensar no edifício e nas possibilidades de desmontar o edifício todo ou partes do edifício para poderem ser reutilizados é uma condição essencial. Este tipo de tecnologia de corte por fio quente para produzir moldes foi mais recentemente explorado aqui por dois estudantes, o Rafael e o João, também com a Mota em Gil, na construção de moldes para esta estrutura aqui deste hotel no Algarve, toda feita às partes, com uma geometria torcida que dificilmente poderia ser controlada por outra forma. E, para terminar, trazer aqui três caminhos que temos explorado, estamos em vias também de avançar mais. Um deles é ao nível desta, enfim, robotização da fabricação, podermos trabalhar com uma sensorização desta tecnologia que a torne mais flexível ainda na produção. Neste caso, estamos a utilizar ali o desenho de uma linha como input para o robô a seguir montar esta estrutura de tijolos. Portanto, sem saber programar, uma pessoa pode fazer aqui uma linha até no local da obra e o robô, digamos, montar essa parede. porque é capaz de ver com o sistema de vidro. Portanto, isto é todo um tema que estamos a explorar de detecção de vidro, de sensorização da robotização e até da interação com o próprio ser humano no momento da pré-fabricação. Outro tema também é o da fabricação aumentada, de podermos dar outra capacidade, dar outra, digamos, dá-me a falhar agora aqui a palavra em português, mas em power, dar outra capacidade ao trabalho manual quando nós conseguimos sobrepor informação digital na realidade e, de repente, coisas que seriam difíceis de fazer, eu ao ter as instruções sobrepostas à realidade posso seguir. E temos estado a trabalhar com essa sobreposição para produzir moldes e até montar estruturas no espaço sem necessidade de ter um desenho auxiliar. E, finalmente, outro tópico também tem a ver, tivemos a trabalhar com o Inesctec, que teve a ver com uma crítica ao estaleiro e também com uma análise de algumas alternativas que têm sido exploradas de utilizar ou drones ou robôs grandes ou grandes impressoras 3D no espaço. Nós aqui desenvolvemos um protótipo de um robô por cabos que permite aqui, por exemplo, trabalhar com uma construção modular, com elementos volumétricos pré-fabricados e depois, no local, acrescentar diferenciação na sua posição através desse sistema de robôs por cabos. Robô por cabos não é novo, basta ir ao Estrada do Dragão que vem todos os fins de semana ali uma câmara andar nestes cabos. O interessante é que estes cabos, que é uma coisa muito simples, aguentam 500 kg. Portanto, se desenvolvemos esta tecnologia para a construção podemos chegar aqui a outros, se calhar a outros valores. e, enfim, terminava com estes três caminhos. Obrigado. Aplausos 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 Tem uma Semana... Aplausos Anuno Sampaio e, por supuesto, a Samuel González, não só pela convidência a apresentar agora, mas também pela oportunidade de estar na exposição The Reasons of Sight. O título é ambicioso, como vocês podem observar, mas dizem Towards, é Asia. Por tanto, estamos vendo ainda como avançamos para lá. Quero partir com isto. Este é um panel de hormigão prefabricado que, junto com Hugo Palmarola, colega em Chile, encontramos no ano 2009. Como está aí? Abandonado? Botado? Em um lugar de eriazo? Nós creemos que é uma sorte de ruina piranésica. Está crescendo pasto, não? Um piranési muito interessante porque é um piranési da modernidade obsoleta. E, do ponto de vista da prefabricação, o que mais me interessa é ver como é um sistema que, obviamente, é francês. Uno não se pode equivocar porque esta união, que está cá, foi diseñada por o ingenheiro francês, Raymond Camus, no ano 48, para patentar o sistema de prefabricação por grandes paneles de trombocão armado, que, depois, distribuído por várias partes do mundo. Aí, vocês veem a Camus mostrando com muito orgulho seus projetos. E, por exemplo, este panel tem coisas bastante estranhas. Se vocês se fijam, tem aqui um endentado. E esse endentado não é francês. Esse endentado é soviético. Porque Raymond Camus o vendu a Nikita Khrushchev no ano 56, e, na Rússia, o que queriam ocupar para prefabricar edificos em Tashkent, uma cidade que havia sido destruída há pouco por um terremoto. Portanto, para melhorar a resistência aos terremotos estrutural, eles agregaram esse endentado, de modo que, ao meter a junta de hormigão, isto poderia trabalhar melhor. Portanto, se vocês veem, é um panel francês, com uma adaptação soviética. E, por certo, que... Aí está o detalhe. Por certo, que é uma história bem conhecida. A partir dessa época, Khrushchev lança um programa para dar vivenda a toda a população soviética, em 20 anos, usando prefabricação por grandes paneles de meia-gur-almão. Em termos políticos, e quisiera plantear de inmediato, então, me interessa discutir a relação entre prefabricação, tecnologia e política, e sociedade. Em termos políticos, para Khrushchev isto era muito importante, porque ele permitia deshacerse do legado da arquitetura stalinista. Os edificios ornamentados, de muita, digamos, decoração, se passava a uma arquitetura de prefabricação e, na mesma palavra de Khrushchev, uma arquitetura bastante constructivista. E, por tanto, durante os anos que vinieron, vocês podem ver o desenvolvimento, em Rússia, deste tipo de tecnologias. E, por tanto, este panel tem outra coisa estranha, que tem aqui uma concavidade. E essa concavidade do panel não é francesa, nem soviética. Não vem nem de Camus, nem nem da União Soviética, mas vem de Cuba. No ano 1961, devido a um huracão que acusou a isla, Nikita Khrushchev decidiu regalarle uma fábrica para prefabricar paneles a Fidel Castro. A razão, por suposto, como sempre ocorre em política, tuve um desastre natural, te regala uma indústria, mas as razões políticas são evidentes e, além disso, ocorria que, naquele minuto, as relações entre Khrushchev e Fidel Castro estavam bastante mal depois da crise dos misiles do ano 1962. Por tanto, vocês podem ver que celebraram amigablemente a chegada da prefabricação ao país e, de fato, ao chegar a Cuba se encontraram com um problema, que eram edificios diseñados para a União Soviética. Tinha 30 centímetros de espeso do muro. Por tanto, o que fizeram os ingenieros cubanos foi quitar quase a mitad do hormigão, do cemento, ahorrar material e fazer muros mais ligeros que, además de de este rebaje, começaram a estar perforados. Por tanto, vocês podem ver que é a União de Camus, o indentado soviético e o rebaje cubano. Esta é uma imagem do distrito José Martí em Santiago de Cuba, onde vocês podem ver o que fizeram os cubanos com esta fábrica a nível de escala. E se podem dar conta também, bom, não se vê tanto, o mostraré mais adalante, que os paneles estavam, ademais, perforados para permitir a ventilação cruzada. Mas o outro tema com este panel é que não está abandonado nem a União Soviética, nem a França, nem a Cuba, senão que está abandonado em Chile. Ou seja, é um panel que, 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 que chegou a Chile, chegou a Chile com as adaptações cubanas, e se denominou o sistema KPD, e foi uma adonação do governo de Bresnev naquela época ao governo de Salvador Allende, no ano 71, 72. A razão egrimida foi a mesma, devido a um terremoto que azotou Chile no ano 71. Mas vocês podem ver, então, que temos um panel que, em seu detalhe constructivo, nos diz de uma história geopolítica e de um viaje por o mundo, não em só lugar, mas de França a a União Soviética, a Cuba e a Chile. Não somente na União, mas também nas tipologias que surgiram de estes sistemas. Acá vocês podem ver uma reconstrução que fizemos na Chile tipológica do sistema Camus, a reconstrução do sistema I-464, que é a versão rusa, soviética, de Camus, a versão cubana do I-464, que se chamou o gran panel soviético em Cuba. Em Chile se chamou KPD, KPD tinha um piso menos que o cubano, porque em Chile, também, por norma de terremotos. Não se pode ter mais de quatro pisos sem ascensor. E, por último, BEP, vivenda econômica prefabricada, que é quando derrocaron a Allende. A fábrica foi tomada por a Marina de Chile, por o governo de la dictadura de Pinochet, e não queriam que pareciera soviético, então, agregaron balcones de ladrillo e um techo holandês, como dizem em Chile, de madeira para que pareciera uma casa tradicional. Nós, a isto, chamamos família, e nos interessa pensar como a prefabricação, ao moverse por o mundo, gera trayectorias, gera famílias de sistemas e gera uma sorte de evolução do sistema. Porque, efectivamente, isto acontece como acontece com aves ou animais, que mudam de habitat e se van achicando, agrandando, depende da quantidade de comida ou depende do tipo de clima, neste caso, depende do contexto tecnológico, social e climático, é que um panel se faz mais grueso, se faz mais delgado, se perfora, se achica ao piso ou se agrega em balcones. Por isso, é uma família, porque, em todos os casos, isto é, basicamente, o sistema francês que me usa. Essa é a forma como funcionam os sistemas de prefabricação por paneles de hormigão armado, vocês podem ver, esta é uma animação que se fez no contexto de uma exposição que tivemos a oportunidade de participar em Estocolmo, em Estocolmo, em Estocolmo, em Estocolmo, há alguns anos. Por tanto, temos este panel, o panel em Chile, KPD, que é, a sua vez, o gran panel soviético, que é, a sua vez, I-464, que é, a sua vez, KAMUS. Mas este panel também é particular desde o ponto de vista político. este panel abandonado, está abandonado precisamente porque é um dos primeiros paneles que produjo a fábrica e que foi firmado no cemento fresco por o presidente Salvador Allende, que estava em serios problemas políticos políticos em Chile e tinha que demonstrar que o seu projeto estava avançando e que a asociación com a União Soviética estava funcionando. Por tanto, quando se construiu a fábrica, pôs o panel com muito orgulho na entrada da a indústria com a sua firma. Esta imagem a nosa sempre não pareceu muito interessante porque se fijan é uma espécie de gesto duchampiano. É como firmar um urinário. Um objeto prefabricado producido em massa lhe agrega na firma e de pronto se transforma em um monumento, em uma espécie de obra de arte. É uma sorte de, creemos nós, com Hugo, é uma sorte de Walter Benjamin invertido. O assunto não tinha aura e agora colocamos a aura graças a a firma agorítica do presidente Allende. E, por tanto, podem imaginarse a prensa, os medios sacando-se fotos neste panel que estava aí. Sin embargo, sabemos que o 11 de setembro de 1973, o golpe de estado de Pinochet e o projeto socialista, o socialismo em democracia de Allende terminou. O que aconteceu então com a indústria? Com a indústria que está prefabricando 1.700 departamentos ao ano em Chile. E, sobre todo, o que aconteceu com isto? O que aconteceu com o panel de Allende? O que tiveram que fazer foi eliminar simbólicamente o pecado original socialista do panel. cubriram seis ou sete anos, fazendo edificios con techo a dos aguas, bajo o nome de BEP. Pero, sin embargo, seguiu funcionando até que a desmantelaron porque, efectivamente, un sistema de prefabricación por paneles que pertenecía ao Estado colisionaba directamente con as novas políticas neoliberales que estava intentando estabelecer o governo de Pinochet. Por tanto, este é un panel que, novamente, non só tem a historia de Allende, sino que nos muestra esta sorte de movimento geopolítico e a noción de familia e trayectoria en a maneira como un elemento que parece tan rígido, a prefabricación sempre se critica porque é rígida, homogénea, monótona, sin embargo, mostrou unha gran flexibilidade en a maneira de moverse por o mundo. O panel, tal como o encontramos, o llevamos á Bienal de Arquitectura de Venecia do ano de 2014 e o instalamos ao centro do paladón de Chile. Se ustedes se fijan, este é o lado a ver, excuse-se, este lado é o cóncavo cubano. Estamos mostrando acá o lado plano con a firma. E ustedes se poden fijar que acá está a firma con estuco. O artista chileno Gianfranco Foschino hizo unos videos de edificios KPD chilenos hoxe en día e nos imaginamos que a exposición funcionaría como unha ventana ásia lo que estuviese en torno ao panel. Pero o gesto do pabellón era simplemente poner este panel ao centro, como unha manifestación de unha suerte de unha de unha certa modernidade socialista. Al llegar de Venecia tuvimos que cumplir un compromiso con os ex-trabajadores de la fábrica que nos prestaron el panel que era recuperar la firma de Allende desde el estuco. E por lo tanto en el año 2017 junto con Juanita e un grupo de restauradoras en Chile empezamos a intentar rescatar la firma. Ustedes pueden ver ahí como está trabajando. Como eventualmente empezaron a salir rastros debajo del estuco. Como tuvo que guiarse por fotografías antiguas de época corríamos el riesgo de que picara el panel e non hubiera ninguna firma lo cual era materia de burla por toda a la gente que estaba cerca nuestra. Sin embargo afortunadamente la firma de Allende apareció a fines del 2017 donde dice Allende en su firma inicial gracias compañeros soviéticos y chilenos Allende con su firma. Este panel entonces debe haber sido encontrado de esta forma pasó a estar de esta forma y hoy día si nos visitan en Chile lo pueden ver en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como una instalación permanente. Ahora bien hasta ahí un punto de mi presentación porque quiero volver al tema de las familias y contar que de alguna forma la construcción de la retórica visual asociada a la prefabricación por paneles no estaba asociada al panel en el suelo el panel en el suelo es el panel derrotado es el panel que está muerto que está abandonado los paneles por definición vuelan los paneles flotan en un sentido metafórico pero también en un sentido bastante real porque lo toma una grúa y se lo lleva y en ese sentido empezamos a revisar literatura a revistas soviéticas y a ver cómo se mantenía una constante iconográfica el panel volando suponemos de una grúa sabemos de una grúa pero fíjense que siempre el encuadre muestra el vuelo del panel la forma como la idea de arquitecto toma un paso atrás y aparece el trabajador el trabajador proletario que está enseñándonos el futuro de esta modernidad socialista siempre un panel flotando en alguna parte de la imagen Bruselas 58 la exposición internacional el pavión ruso donde estaba de hecho el Sputnik en exposición y tenían el avión y el panel y el panel volando dos objetos de la más alta tecnología con uno llegaríamos a conquistar el espacio con el otro resolveríamos por siempre la crisis de la vivienda y por supuesto temas del socialismo como la igualdad de género y la construcción de este nuevo futuro donde pueden ver que de nuevo sabemos que hay grúas pero el encuadre nos permite ver que los paneles flotan los paneles vuelan hasta el punto en que este trabajador proletario aparece como una especie de mago con una mano vamos así y tres toneladas de hormigón armado se levantan por los aires nuevamente la construcción retórica quisiera enfatizar retórica imagen política tecnología la tecnología nunca está sola funciona en un sistema económico social político y también retórico y no solamente la unión soviética alemania también después pueden ver acá un cepelín vietnam china porque el tema es que estas familias no había solo una familia no había solo una familia de camions a web sino que había muchas familias de sistema e estamos hablando de una historia global donde este sentido de la igualdad de género de la mujer que maneja la grúa del panel que vuela del ensamblaje de componentes del desensamblaje de componente es toda una construcción que no solamente está en la arquitectura o en la ingeniería está en el cine en las pinturas en los afiches e incluso también en los cartoons para niños acá ven como el panel se transforma en un cohete o como una especie de platillo volador trae el panel para asamblar el edificio y en ese plano entonces este movimiento del panel este vuelo del panel no era solamente de de la factory de la fábrica al edificio o del o del camión al ensamblaje sino que era un movimiento que suponía que efectivamente teníamos distintos sistemas que se iban generando a partir de estas familias y nos interesó por lo tanto investigar esto esto son lo que uno llama una cierta variedad tipológica de sistemas de paneles y esto es solo en la Unión Soviética y por lo tanto con estudiantes en la Universidad Católica de Chile empezamos a reconstruir estos sistemas ustedes ven acá por ejemplo el I464 en su exonométrica de la revista y en el modelo RINO de reconstrucción que realizamos con estudiantes y en ese sentido en una primera etapa llegamos hasta 28 sistemas de distintas partes del mundo y que estaban hechos de distintas formas no sé si luego pasamos a 50 y ustedes pueden ver eso es básicamente los nombres de múltiples sistemas en muchísimas partes del mundo que empezaron a ser sujetos de nuestro interés de nuestra investigación para comprender que no son edificios aislados sino que son sistemas que funcionan en trayectorias y en familias y esos son digamos los distintos países que son sujetos o fueron sujetos de nuestra de nuestra investigación llegamos hace poco en una exposición que les presentaré a continuación a 60 sistemas que fueron presentados en el ArcDES de Estocolmo en octubre del 2019 el punto con esto con este tipo de sistema era que no era solamente sistemas anónimos de ingenieros o arquitectos sino que hay algunos ilustres sistemas de paneles por ejemplo James Stirling Ernst May o incluso Fluxus George Maschuna de Fluxus intentando diseñar por sí mismo un sistema de paneles la importancia de los sistemas no menos de 50 y 4 millones de personas tuvieron nueva casa con estos sistemas metros cúbicos metros cuadrados cantidad de vivienda ahora el punto con eso era que sin duda con la caída del muro de Berlín con la caída de la Unión Soviética a pesar de que había muchos países con estos sistemas uno podría pensar de que entró en una suerte de decadencia y por lo tanto nos parecía importantísimo más que nunca intentar comprender cómo eran y reconstruirlos y esta reconstrucción del sistema no era tarea fácil porque efectivamente muchos estaban ya desapareciendo o han desaparecido la reconstrucción suponía para nosotros una investigación de carácter paleontológico algunos sistemas como Camus estaban todos los planos todos los libros se pudieron reconstruir por completo y de hecho uno tenía que ser un editor tenía que seleccionar bien qué elegir para hacer una tipología pero sistemas como el sistema japonés Taisei ningún plano ninguna información o sistemas como el sistema vietnamita había una foto como reconstruíamos un sistema a través de una foto o de un dibujo o de tres fotos y de un corte y por lo tanto nos inspiramos en una cita que me gusta mucho de Charles Darwin cuando él dice la historia del planeta Tierra de la geología universal es como una gran biblioteca a la que tú entras pero solo queda un libro y te acerca de este libro dice Darwin y le queda una página y lee la página y le queda una palabra pero a partir de esa palabra porque has observado y has mirado y has comprendido eres capaz de reconstruir a través de hipótesis la historia de esa geografía críticos de Darwin plantean que una hipótesis es eso es una escritura creativa a partir de la cual a través de tu conocimiento eres capaz de formular hipótesis de reconstrucción y por lo tanto lo que está en juego en nuestra reconstrucción del sistema no es que tengamos todos los planos para hacer los sistemas en rino sino que es precisamente intentar llegar a una reconstrucción que esté basada en por ejemplo un 20% de hipótesis basada en la relación de sistemas en sus respectivas familias dado que funcionan en esta trayectoria por lo tanto diagramando familias comprendiendo las familias llegamos a intentos de diagrama este es un diagrama tipo radial tipo árbol donde ustedes pueden ver cómo decamos a la Unión Soviética o a Francia o a Ucrania o lo que sea y cómo de acá llega a Cuba en fin pero no nos parecía satisfactorio el diagrama por lo tanto pensamos más bien en un sistema que le llamamos diagrama de quipú quipú como en la tradición de denotación andina como los incas donde cada sistema tiene un primo o un pariente o un hijo que viaja entonces estos son todos los sistemas que viajaron a partes distintas y está dibujado a Scarla por lo tanto podemos ver cómo este sistema que está acá llegó muy lejos y tuvo descendencia entre sistemas por lo tanto lo que está acá son todas las familias que logramos identificar que no son solo las francesas también están las familias danesas están las familias inglesas que son de menor calidad que las francesas digamos están las familias húngaras checolovacas y también están las familias por ejemplo estadounidenses o norteamericanas este diagrama está publicado en un libro se llama Flying Panels paneles voladores que publicamos junto con la exposición del ARDES hace un par de años para que se pueda revisar mejor porque la verdad que se lee poco pero estamos entonces hablando de una historia global los paneles desde Europa llegaron a todos los continentes incluso Australia ¿cómo llegan? bueno volar en la imagen es muy interesante pero para poder cruzar fronteras se necesitan papeles y por lo tanto nos interesó también entender todas las distintas formas como un sistema podía realmente salir de Francia a Rusia a Unión Soviética o de Unión Soviética a Cuba o de una patente francesa a Inglaterra y de Dinamarca y Dinamarca terminan en África por ejemplo entonces voy rápido con esto pero ¿cómo es una patente que se vende? ¿cómo es una cooperación política? ¿cómo es una asistencia técnica? distintas categorías de intercambio y nuevamente como no solamente en Cuba se perforaron paneles sino que también hay ejemplos acá donde el sistema francés Tracoa fue a Trípoli adaptado por unos daneses para hacer un conjunto también con paneles prefabricados pero ornamentados y en ese sentido entonces nuestra familia creció a esto acá tenemos detalles de maquetas impresas en polvo a través de las axonométricas que teníamos el sistema de James Sterling Descon Concorde en Canadá Yugo Monte en Yugoslavia en fin esta colección de sistemas y de familias entonces fueron lo que presentamos Art Desk como Flying Panels como una exposición de Flying Panels en el Museo de Arquitectura y Diseño de Estocolmo y mostramos entonces nuestras pequeñas maquetas escalonadas impresas en polvo esta es la familia franceso soviético chilena digamos acá mostramos también originales esta es el original de May el original de James Sterling que lo conseguimos del CCA en Montreal el original de Fluxus este es el panel original con el logo de Camus que está en la fábrica Camus por lo tanto fue muy interesante lograr tenerlo en la exposición y lo que hicimos también fue mostrar nuestras maquetas volando de los sistemas de los 60 sistemas para mostrar un asunto que no era muy importante se considera que son sistemas repetitivos monótonos y lo cual es cierto pero queremos mostrar la enorme diversidad tipológica del movimiento de paneles por los cinco continentes ese es el plan de la exposición donde al centro lo que hicimos fue una instalación del sistema cubano gran panel soviético en escala 1 a 5 colgando el techo explotado para poder mostrar que efectivamente nos interesaba esto mostrar que efectivamente aquí en esa unión en esa perforación estamos hablando no de un sistema perdón no de un edificio sino que estamos hablando de cinco países 20 años y movimientos internacionales que están articulados no solamente desde la arquitectura o la tecnología sino fundamentalmente desde la sociedad la economía y la política muchas gracias buenas tardes a mí también me permitís hablar en español porque un problema no 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 sino no 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 Bom, antes de nada agradecer-vos a invitação, é um prazer estar aqui e ter ouvido as ponências previas. A minha tem bastante que ver em algumas coisas, ao mesmo tempo é muito distinta, assim que espero que contribuja à riqueza deste evento. Vou falar sobre o trabalho do meu equipo de Ensemble Estudio em nosso itinerário Descubriendo a Prefabricación. Nosso estúdio é um estúdio muito experimental, que nos temos formado construindo pouco a pouco muitas de nossas obras, experimentando, probando tecnologias muito distintas. Hemos trabalhado com Prefabricación, mas também com outras metodologias e tecnologias muito distintas, como se pode ver nesta imagem. Assim que, a lo mejor, começa a ser algo que identifica o nosso estúdio, que a casa se tornou um prototipo para nós de investigação. É uma tipologia e uma escala que nos permite testar, que nos permite probar e que nos permite também invertir como promotores, além de arquitetos e constructores, em nossa própria formação, nossa própria trayectoria, conseguindo uma absoluta, não digamos absoluta, mas bastante liberdade para probar temas que nos interessam. E aqui veis, nesta imagem, casas que foram seminales muito importantes em nosso estúdio, para abrir horizontes, algumas delas que podeis identificar e começam a trabalhar, a tratar temas de Prefabricación. E todas estas obras de menor escala, onde temos conseguido estas cotas de liberdade, também nos permitido desenvolver projetos para outros, para clientes, a distintas escalas, mas já havendo demonstrado, já havendo testado, questões que depois podíamos provar em outro tipo de projetos. Para nós, as ideias são muito importantes, poder voar, poder imaginar, mas desde o princípio do nosso itinerário como arquitetos, pensar nos processos constructivos, diseñar esses processos constructivos para que sejam acordes às ideias e para também formarnos como arquitetos, isso foi algo fundamental. De modo que, em cada um dos nossos projetos, o que conta não é só uma ideia conceptual, arquitetônica, mas, já desde o primeiro momento, estamos pensando como tem sentido que esta ideia se materialize. de aí que, depois, a seleção de processos e tecnologias não é trivial. Este interesse por a construção, por como se ensamblan as coisas, como se construí, se construíen as ideias, nos vem muito ao princípio, saídos da universidade, quando começamos a ganhar nossos primeiros concursos de arquitetura, essa necessidade de entender de onde vêm os materiales, que, em vez de prescribirlos, directamente, entender de onde sai, por exemplo, neste caso, a pedra, qual é a industria que a procesa, quais são esses processos de transformação, e tem sentido que elijamos um produto de catálogo que nos vem dado, ou há outras oportunidades em esse processo que podemos conhecer, que podemos descobrir, em que podemos intervenir. Desde logo, essas visitas a canteras, a fábricas, foram fundamentais para esta formação e este processo de conhecimento do meio em que nos movemos, mas também para entender o impacto de nossas decisões como diseñadores, como arquitetos, o impacto que têm nos paisagens, por exemplo, como essa pedra que colocamos na fachada, no pavimento de nossos edificos, vem de uns paisagens que estão em processo de transformação. Mas também estes lugares, além de darnos muito conhecimento, também nos dão muita inspiração. Neste caso, por exemplo, visitando a cantera, vendo a quantidade de materiales de desecho que generava o processo de extracção de pedra, que são todas essas pedras irregulares, que são os desperdícios de cortar bloques muito irregulares, se conviveram, no final, em uma das nossas obras, no material protagonista de construção. Para desenvolver esta fachada, este muro estrutural para a Sociedade General de Autores e Editores em Santiago de Compostela, que é uma cidade construída, ao longo da história em pedra. Então, nós queríamos honrar essa história, mas ao mesmo tempo conectar um edifico mais contemporâneo com essa industria, essas canteras locais, utilizando, em vez de material muito depurado, o material de desecho. É neste projeto onde começamos a entender também o poder de lançarse ao mundo da construção, assumir certas responsabilidades que não são propias necessariamente ao arquiteto, mas que permite, como no caso deste edifico, para o qual não encontramos um contratista, um constructor, que quisera assumir a responsabilidade de realizar esta obra, a forma de conseguirlo foi sendo nós, os constructores, e nos vamos a la cantera, trabalhando diretamente com os canteros e diseñando um processo constructivo que nos permitisse testar primeiro, mediante um prototipo, a escala 1-1, este muro estrutural que queríamos construir, para depois desmontarlo e levarlo ao Centro Histórico de Santiago de Compostela. Isto, hoje em dia, com os escâneres 3D que todos levamos nos nossos teléfonos, etc., hubiese sido um processo muito mais fácil e preciso. Naquele momento, era uma coisa muito hands-on de ir selecionando pedras, ir montando, ir testando pouco a pouco com os canteros, até conseguir, tivemos que construir o muro completo que, em este sentido, podemos dizer que foi prefabricado e, posteriormente, transportado peça a peça, já havendo eliminado as incertidumbres até a sua ubicación final. e, digamos que, a partir desta obra, onde, entendemos a complexidade que tem a construção, mas também as liberdade que dá ele expandir os roles que pode ter um arquiteto, mais além do tablo de dibujo, a oficina, o ordenador, pois, a partir de então, começamos a praticar isso de ser constructores muito mais a menudo, incluso, por exemplo, nesta obra, por primeira vez, na Casa de Meroscopio, ser também os promotores. Mientras visitávamos canteras, também visitávamos fábricas e descobrimos uma indústria que na España é muito potente, a do hormigão pretensado, e decidimos fazer uma casa, a nossa casa em Madrid, com ela. Nashas visitas à fábrica, entendemos todos os processos de fabricação dessas peças, como existem catálogos distintos, as limitações a hora de transportar, sobre todo, por o peso de muitos desses elementos. Mas o que mais nos interessou, dado que vamos a ser nós os promotores da obra, foi este cementerio que chamavam de vigas, peças descartadas, peças a gran escala, são vigas que se utilizam para puentes, para fazer autopistas, infraestruturas, não têm a escala de lo doméstico, mas nos pareceu interessante, sobre todo, depois do edificio que havíamos feito em Santiago, também tentar reciclar este material. Al final, não foi possível, não nos deixaram por temas de responsabilidades, mas decidimos utilizar suas peças de catálogo, os moldes que já tinham na fábrica para construir uma casa feita com estas peças, simplesmente dispostas de uma maneira não convencional. Nos interessava muito, sobre a história da prefabricação, sobre o estigma que tem a prefabricação, sobretudo quando está asociada a estes desenvolvidos masivos ou muito repetitivos, e nos interessava muito como, partindo de um catálogo de peças, probar a flexibilidade dos sistemas, a diversidade e também de descontextualizar uma tecnologia que se asocia a obras de ingenieria civil, levar-lo ao plano do doméstico, onde as peças, como veis, acabam sendo não só uma viga, mas uma fachada completa, um espaço que delimita, que abraça o espaço, que o define. De alguma maneira, uma vez que a estrutura está em pé, a arquitetura aparece, e o resto é adicionar outra série de elementos para terminar de cerrar a vivenda, habitarla, etc. Esta casa construímos en 2007-2008 e ainda é uma casa que segue alimentando o nosso trabalho, que nos segue fazendo reflexionar e que, a raiz de ela, surgiram muitos outros projetos que não se entenden se não tivéssemos construído esta casa. É o caso da transformação de algumas das naves do Matadero de Madrid, onde fizemos uma mediatheca, um centro de investigação em torno a leitura. das naves principais do século XX protegidas, diseñadas por ingenieros com uma fachada de mampostaria de pedra e ladrillo e uma estrutura interior metálica. Este era um concurso ao que nos invitaron e a ideia era adicionar mais superficie a estas naves para transformá-lo em um centro cultural e educativo. O que a nós nos ocorreu dado o carácter protegido e patrimonial desta arquitectura, mas também por sua delicadeza, quisimos que toda a obra nova fosse, ou quase toda a obra nova, que pudéssemos fosse fabricada off-site e depois transportada ao sitio. Também para agilizar a construção enquanto se reforzaban todas as naves que estavam muito deterioradas. Con o qual, a ideia era diseñar uns pontes que conseguissem aumentar a superficie da nave, mas também deixassem ver o espaço total e não forjar por completo a nave dividindo-la em duas plantas diferenciadas. Esta é a fase de reforço das estruturas. Esta é uma das maquetas de concurso onde sugeríamos un pouco essa ideia de como utilizámos a ventana como o único hueco por o qual podíamos introducir estes novos elementos e, portanto, se sometían en seu diseño a as dimensiones da ventana para, depois, generar puentes de actividade. A planta baixa mais livre era o que ia a generar este tipo de espacios, de exposiciones, de conferências e, nesses puentes, era onde se generava mais o estudo ou a exposição mais en detalle. E, aqui, veis como é um gesto moi sencillo onde casi todo o esforzo está en diseñar ese proceso de como se insertan as pezas de hormigón por as ventanas. Aqui estamos. como é O projeto em si, o ponto de partida, é um edifício que já existe, que impõe a sua própria lógica, ao mesmo tempo que esta tecnologia e o processo constructivo impõe também as suas próprias condições. A ideia é que estas estruturas pudessem volar os 23 metros de ancho que a nave tem, de modo que, visualmente, estas vigas estivessem apoiando nas ventanas. E, assim como na casa de Meroscopium, é uma casa que está feita com peças de hormigão muito pesadas, mas parece que vuela por a forma que os soportes estão organizados, também queríamos que estas peças continuassem com o discurso industrial da própria nave, mas que se sentisse também ligero, como as estruturas metálicas internas, mas com um lenguagem mais contemporâneo. E aqui veis como se vão insertando estas peças. O que nós vamos aprendendo, fazendo estas obras, frente a fazer outras obras com tecnologias in situ, é o exercício tan exhaustivo que tem que fazer de ingeniería, de diseño, quase até o último detalhe, para que, no momento em que se produza a construção, o número de variáveis de incertidumbres se minimice, se reduzca até o máximo. Aqui podeis ver o espaço transformado. Al mesmo tempo, e nos anos posteriores, também seguimos investigando sobre como aplicar essa tecnologia do hormigão pretensado, já a maiores escala, a escala dos edificios em altura, diseñando distintas tipologias. A primeira que tenéis a esquerda é a Torre de la Música, é um campus vertical que diseñamos para a Escola de Música Berkley, um campus em Valência. A segunda torre que veis é uma peça que chamamos Flower Tower, que desenvolvemos em China, com um núcleo central e uns pétalos em Voladizo. A terceira é uma tipologia que chamamos Big Bang, porque explota o núcleo, e é uma torre que quer ser mais urbana, quase como uma tridimensionalização de uma retícula urbana. E a quarta é uma torre que fizemos em Milão, em um concurso, uma torre residencial, como anécdota diré que era um concurso para fazer duas torres residenciales, e, no final, o concurso o dividiram em dois ganadores. Um foi Soto de Moura e outro, nós. No final, por desgracia, não se construiu. Bom, acho que o construiu o Biarque Ingels, mas anos depois, o cliente que era Alianza e Generali, naquele momento de crise, se separaram e, no final, o projeto não se levou a cabo, mas teria sido uma colaboração muito bonita, na verdade. Muito rapidamente, para que veis esta aplicação da tecnologia, a torre da música, estas vigas de hormigão geram o perímetro da torre que se horada com esses grandes ventanais que geram os espais sociais públicos da torre. E aqui, trabalhamos com Prainsa e diseñamos com absoluto detalhe toda a sequência constructiva e, também, no caso deste tipo de torres, como com a prefabricação, podíamos fazer muito mais eficientes sobre os tempos e, portanto, os custos de fabricação. E, neste outro caso, esta outra torre, que foi um projeto de investigação, mas também pensada como um sistema que pode adoptar múltiplas formas, o processo de diseño através da maqueta de esta torre com núcleos explotados, que trata de proponer uma espécie de cidade em altura. e, ao final, gerando um marco estrutural dentro do qual podem ocorrer arquiteturas e usos múltiplas. Mas, ao mesmo tempo que pensamos em estas grandes escalas e seguíamos trabalhando com o hormigão como material que, já temos visto históricamente, se ha utilizado e se ha associado muito a a prefabricação, entendemos as limitações que têm os materiais muito pesados, como o hormigão, a hora de prefabricar. E, no nosso laboratório de MIT começamos a trabalhar quase com o contrário, que é como seguir pensando em arquiteturas prefabricadas, em grandes traços que permitem reduzir o número de movimentos ou de maniobras a hora de montar um edifico, mas tentando reduzir ao máximo o peso destas peças para facilitar seu transporte, seu montaje e, portanto, também reduzir costes. No laboratório trabalhamos com espumas que são muito ligeras, algumas delas são 97% e, portanto, muito pouco ecológicas e também muito eficientes, por exemplo, a hora de resistências a fogo, a impacto, etc. O sea, que esta investigación nos serviu para entender as bondades da ligereza a hora de prefabricar, pero a hora de pensar como dábamos un passo adelante nesta nova investigación tuvimos que fazer bastantes adaptaciones. A oportunidade nos vino quando ao estar en MIT trabalhando durante uns anos decidimos construirnos unha casa en Brookline e, da mesma maneira que a casa de Meroscopium me serviu para entrenarnos e entender a prefabricación con hormigón pretensado, aprovechamos esta casa para pensar en sistemas máis ligeros. Buscamos o que era o solar máis barato que había en un barrio con bons colegios públicos para nosos filhos que foi este patito feo que a nadie le gustaba pero a nosos nos encantou porque era en definitiva unha estructura de bloque de hormigón se presentaba antes unha imagen do balloon frame que é tan típico da casa norteamericana que son como se construyen todas as casas que veis en el barrio e para nosos era un lujo encontrar unha estructura hecha de bloque de cemento que nos permitía utilizarla como cimentación de nuestra vivienda sin necesidad de gastar en ese aspecto hicimos unha renovación de la planta baja como estaba con la estructura que había intentando compactar a toda nuestra familia con la idea de en el futuro poder construir una nueva planta que sería una especie de multiusos domésticos queríamos tamén no solo testar la tecnología pero tamén la tipología de vivienda aquí de nuevo tenemos unha limitación muy clara que é las dimensiones de la estructura que ya existe con la suerte de que é unha estructura que tiene unos 40 pies más o menos como 15 metros por 30 pies y el límite de transporte marítimo de un contenedor son 40 pies con lo cual nos venía perfecto para diseñar piezas que tuviesen toda la longitud de la casa y como podéis ver un poco después de hacer la casa de meroscopio entendimos que también queríamos utilizar estas piezas lo más grande posibles para de nuevo minimizar el número de movimientos a la hora de su montaje montaje que estamos ensayando aquí y cuando tuvimos la casa diseñada el primer gesto fue pedir precio en Boston y en cuanto tuvimos tres ofertas nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era fabricar en Madrid donde teníamos nuestro equipo y que era la única forma que podíamos asumir los costes de esta vivienda además como queríamos testar esta idea de ligereza pues nos venía fenomenal porque para poder transportar toda la casa en barco también tenía que ser bastante ligera así que este es un momento también muy importante en nuestra oficina donde alquilamos en este caso una nave industrial e nuestro estudio se convierte en un espacio de fabricación por primera vez e empezamos a bueno pues no solo operar como contratistas sino como fabricantes donde al mismo tiempo que adaptábamos y desarrollábamos la tecnología pues íbamos fabricando la casa aquí podéis ver que hemos evolucionado de las espumas a los perfiles conformados en frío metálicos que se utilizan pues para las tabiquerías de Escayola y en este caso también como una evolución de la casa de Meroscopium queríamos que cada una de estas piezas contuviese no solo la estructura sino también todos los aislamientos los acabados las instalaciones eléctricas de fontanería y por tanto bueno pues van equipadas con todo lo necesario y además adaptadas a las dimensiones del transporte marítimo todo el proceso constructivo lo tuvimos que diseñar y coreografiar con mucha precisión porque además como podéis ver en la parcela tampoco teníamos espacio para poder estocar almacenar las piezas con lo cual según venían de puerto del camión pues teníamos que irlas ensamblando la casa si visteis en la planta pues todas las funciones están ubicadas en el perímetro con lo cual cada una de estas vigas pues una es una viga almacenamiento otra es una viga cocina y baño la otra es la viga star aquí lo podéis ver es una tecnología muy low cost hecha a mano pero que ya nos empieza a dar intuiciones de como esto se podría bueno sistematizar automatizar a la hora de fabricarse y desde luego a nosotros el construir esta casa el entender que era imposible además fabricarla por los precios de construcción en Estados Unidos y además entendiendo que hay en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo una crisis importante de vivienda social empezamos a darle vueltas de como podíamos todo lo que habíamos aprendido aquí aplicarlo a otra escala y también entendimos a partir de este proyecto que nuestro estudio ya no queríamos que fuese un estudio al uso que en realidad el espacio que necesitábamos para diseñar por ordenador era mínimo incluso habiéndonos mudado parcialmente a Estados Unidos trabajábamos ya mucho online con todo el equipo y sí que en cambio nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio grande que nos permitiese seguir investigando y seguir fabricando nuestras propias obras o en un momento dado obras para otros con lo cual buscamos un solar a las afueras de Madrid en una zona industrial con muchos proveedores de materiales en torno nuestro y de nuevo diseñamos una especie de hangar de nave industrial que que decidimos también prefabricar y en este caso testando sistemas que pudiesen servir a mayores escala que pudiesen servir a bueno pues esta especie de naves industriales a edificios en altura donde prefabricamos unos encofrados perdidos que posicionamos y hormigonamos de manera que es una prefabricación híbrida esta es nuestra nueva nuestro nuevo estudio en Madrid y nuestro laboratorio donde ya si tenemos el espacio para bueno para diseñar como lo venimos haciendo que es diseñar testando probando y en este espacio pues diseñamos y construimos proyectos muy distintos de nuevo aquí veis pues trabajando con con materiales desde materiales que reciclamos ladrillos reciclados cartones reciclados hormigones de distintos tipos testando distintas fórmulas y diseñando nuestros propios hormigones hasta pues trabajando con fibras con maderas y por ejemplo uno para que veáis un proyecto también muy distinto este es un proyecto que estamos haciendo ahora en Corea del Sur que es lo llamamos The Cloud como la nube es una especie de pabellón de entrada museo a un jardín de jardines y la idea es bueno pues fabricar una arquitectura que forma parte del paisaje de estos jardines entonces un espacio donde una vez entras y sirve de puerta de entrada bueno pues te olvidas de las referencias de lo que dejas atrás y entras en un mundo distinto entonces es un edificio que intenta romper muchas de las reglas que cuesta mucho romper pero al hilo de la prefabricación es un proyecto que aunque tiene una condición muy de site specific de pieza in situ una de las cosas que estamos trabajando activamente ahora es ver si podemos nosotros prefabricar el molde con el que lo vamos a encofrar dado que es muy complicado encontrar un contratista que quiera hacer esto en Corea del Sur pues se nos ha ocurrido a ver si podemos convencer a nuestro cliente de fabricar nosotros el molde como estamos haciendo aquí y luego cortarlo y transportarlo para hacer la prueba de que esto era posible cogimos aprovechamos una invitación a la exposición de arquitectura y paisaje de Versalles que se hizo este verano y decidimos construir pues un píxel de ese molde en nuestra fábrica así de manera como veis muy artesanal pero luego lo lo vamos a cortar y lo vamos a transportar y lo vamos a ensamblar en Versalles como queremos hacer en Corea aquí lo estamos cortando y aquí ya lo estamos montando en la exposición casi como una especie de jarrón roto esto es algo que ahora mismo estamos en fase de testeo y desarrollo normalmente hemos asociado la prefabricación a piezas más racionales más regulares pero vemos mucho potencial en este otro tipo de arquitecturas que normalmente hemos desarrollado asociado a los lugares trabajando con materiales muy locales vemos también un potencial interesante que estamos ahora pues desarrollando y ahora vais a ver este píxel de encofrado la parte del proyecto a la que corresponde y creo que ahora vienen unas imágenes del proyecto en el lugar entonces estamos ahora se diría en esa fase crítica de proyecto donde o se nos ocurre una forma de construir esto o es un proyecto que no que no ocurrirá pero la realidad es que aquí veis una de las imágenes más recientes del lugar que están ya con todos los movimientos de tierra o sea que se está se está ya construyendo y acabo con con Wojo que es otro proyecto aunque la idea es que se convierta en una empresa completamente distinta de hecho el formato que tiene es una startup que al hilo de la casa Ciclopean y lo que aprendimos de ella pues quiere construir una suerte de Lego de piezas muy bien pensadas muy bien desarrolladas que permitan distinta configuración y bueno y estudiar las posibilidades de flexibilidad para generar edificios muy distintos desde edificios de más baja altura hasta edificios en altura porque es una tecnología híbrida donde las piezas cuando viajan son muy ligeras y cuando se ensamblan se pueden reforzar o bien con estructura metálica o bien con estructura de hormigón para construir edificios de mayor escala el sistema más básico que estamos diseñando ahora se consiste básicamente en cuatro piezas un muro una losa de forjado una ventana y lo que llamamos un chasis que tiene una ventana una cocina y un baño y también como hacíamos en la casa ciclópea pues cada una de estas piezas contiene todo lo necesario para para que pueda funcionar todos los aislamientos los sistemas eléctricos o de fontanería o de climatización dependiendo de su ubicación lo mismo tanto los muros como las losas si tienen suelo radiante pues lo incorporan si necesitan aislamiento es lo mismo y bueno y tecnologías que en función como veíamos con los sistemas de panel de hecho es un sistema por componentes pero que al final se puede como dicen los americanos flat pack que al final puede ir optimizar se puede optimizar mucho en el transporte y se puede customizar en función de bueno pues las condiciones de proyecto y geográficas cumpliendo con las limitaciones de transporte más restrictivas que son las del contenedor marítimo y bueno pues estudiando distintas combinatorias en este caso respondiendo de una manera muy directa a el el mercado inmobiliario actual en Estados Unidos con posibilidades de customizar lo que es sobre todo esa última piel esa última fachada y bueno pues pudiendo generar múltiples configuraciones en planta aquí pues lo mismo una respuesta muy directa a tipologías de edificios convencionales en este caso un pasillo con doble crujía y aquí en la fábrica pues veis como vamos en paralelo testando estos componentes que vamos diseñando y probando distintas tecnologías esta era una de las primeras donde cogíamos pues materiales muy similares a los que utilizábamos en la casa de Brookline que son estos perfiles metálicos muy ligeros combinados con bueno pues con tableros distintos pero luego hemos bueno hemos evolucionado a probar microhormigones o hormigones de altas capacidades para intentar hacer bueno pues elementos muy resistentes pero más aligerados estudiando también hormigones más ecológicos y en este caso pues construyendo un prototipo completo que tenemos en nuestro laboratorio de una unidad ¿por qué? pues primero porque nos permite a nosotros desarrollar el sistema no solo diseñarlo sino medir los tiempos las eficiencias los bueno pues diseñar también esos procesos pero también porque siendo arquitectos que no hemos construido un edificio de vivienda colectiva en nuestra vida la única manera de demostrar que esto es posible en nuestro caso pues es haciéndolo construyendo como nuestra propia dominó bueno pues donde eliminamos muchas de las incertidumbres y vamos evolucionando el sistema con la idea de luego pues aplicarlo a distintos proyectos este es uno en concreto que estábamos estudiando en Malvo en Massachusetts y tenemos otros bueno pues en fase de estudio quizá lo más importante aquí y casi cerramos en círculo con algunos de los comentarios que Nuno hacía al principio la importancia de de la ecología la importancia de bueno pues de de entender el realmente el impacto de los sistemas los materiales que utilizamos no sólo a corto plazo sino toda la vida del edificio y uno de los esfuerzos de esta iteración con Woho donde casi estamos obsesionados con diseñar un muro un forjado un baño cocina pues ya no es sólo llegar a una solución universal que en realidad probablemente no existe sino realmente ver cómo las distintas decisiones de diseño tienen un impacto en lo que es la huella de carbono y ahí veis en el gráfico de la izquierda pues veis las distintas versiones que hemos ido haciendo del sistema como vamos reduciendo esa huella de carbono pues tomando decisiones distintas desde utilizar escoria siderúrgica en la mezcla del hormigón para que el hormigón sea más eficiente hasta incorporar madera CLT en algunos de los elementos todos los sistemas de climatización de climatización de electrificación etcétera o sea al final una ecuación muy compleja que bueno que yo creo que como arquitectos a veces es difícil de entender y que en nuestro caso nos tenemos que meter a construir y a medir casi in situ para realmente poder bueno poder diseñar con transparencia y creo que honestamente hablando de estos temas que son tan tan complejos y de los que existe también yo creo mucha palabra en vano así que cierro con este que es un proyecto yo creo que de vida pero que nos parece muy importante muy necesario y que esperamos pues nos lleve a nuevos proyectos en el futuro muchas gracias aplausos 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 Olá, muito boa noite a todas e a todos. Já vamos aqui um pouco avançados na hora, portanto eu vou tentar criar aqui uma conversa, mas ao mesmo tempo também estendê-la ao público, com certeza terá as suas questões. Pois bem, antes de mais, obrigada Samuel pelo convite e Nuno. A Casa da Arquitetura, isto de facto é um enorme desafio para mim, sabiam que me estavam a tirar um bocadinho aqui do pé. E eu estendo-te a mão nessa lógica do corpo para te dar os parabéns, uma vez mais não só pela exposição, como também pela escolha deste painel, que me parece que traz aqui uma... Me entendes? Sim? Puedo falar um portunhol? Sim, é melhor? Eu por agora entendo. Entendo tudo? Bem, uma abrangência de apresentações de um grupo de arquitetos, mas também, e, ademais, investigadores, que aqui Samuel selecionou e que presentam uma mezcla muito interessante para mim, personalmente, que, de alguma forma, fala desde projetos, como vemos aqui, mais especificamente, como depois de mídias interativos, de mecanismos mais robóticos, de algoritmos generativos, de modelos 3D, de centralização CAD, de rinoceros, como José Pedro Sousa falou, tecnologias, mecanismos de construção e sistemas, mas também de teorias de arquitetura e cultura e questões políticas e sociais que são muito interessantes e pertinentes, e eu vou falar depois. Bem, então, empezamos com José Pedro Sousa. Falou-se do potencial dos edifícios pré-fabricados, de uma redução de custos e, no fundo, um contributo para um cumprimento das metas e dos objetivos ambientais da União Europeia, principalmente a questão da descarbonização dos edifícios, como meta para 2050. Isso chamou-me particularmente a atenção porque, de alguma forma, todos abordaram esta questão dos impactos climáticos e da resposta da pré-fabricação nessa missão. Por outro lado, de alguma forma, fica aqui o latento caso específico de Portugal para este tipo de arquitetura que ainda se representa por um nicho. E isso, de alguma forma, ficou subliminarmente também aqui delineado. E depois, de alguma forma, também falamos aqui, depois com o Pedro Inácio Alonso, dos sistemas de pré-fabricação em botão armado, criado na União Soviética, que, no fundo, proliferaram por todo o mundo, França, União Soviética, Chile, Cuba e por ali. Portanto, eu vou fazer uma relação entre todos e depois vou lançar uma questão aos três e depois vamos para o público. Falou destes tipos de edifícios na Rússia e eu achei particularmente interessante a questão de serem genericamente nomeados usando as letras e os números. E, de alguma forma, a questão que se sugere nesses códigos dos nombres, códigos do projeto, que é que adverte um certo ideal socialista, de colectivo, mas também de anonimato e do trabalho proletário. Então, esta questão muito política, que podemos falar depois na questão de síntese, depois também uma certa crítica a uma polaridade entre uma política geopolítica e um sistema neoliberal, então, aqui, uma atracção, revolução. E, depois, um tríptico, dois trípticos, o da retórica, imagem e tecnologia, e sociedade, economia e política. E, aqui, questões do limite da geografia, nessas questões da pré-fabricação, que penso que é muito interessante. E, neste momento, eu me questionava acerca da monotonía na pré-fabricação, e, depois, com Ensemble e com Débora, que vimos que é uma espécie de off-site, mas in-site, in-situ, que tu própria também utilizaste nesta questão. Então, é um exemplo que contraria o medo de que a utilização de sistemas pré-fabricados limita a criatividade. E os projetos de vocês, que contrariam esta ideia de homogenização de uma produção de arquitetura. Bem, então, nesta triangulação, a primeira questão que vou colocar é precisamente sobre a ideia de fracaso, que está implícita. Não só porque a ideia de monotonía, porque a ideia de uma experimentação é um projeto que a tua própria disse que, bem, vamos ver se vai ser possível de fazer, mas a possibilidade é o único fracaso na pré-fabricação, porque estamos a falar de uma tecnologia de ponta, a mais alta tecnologia, o sistema mais controlado. Então, esta é a pergunta provocada. Onde está o fracaso na pré-fabricação? Bem, estou um bocadinho na dúvida se devo falar em portuñol. Não é portuñol totalmente. Fala, se calhar. Bem, para podermos acelerar um pouco. Eu creio que há que distinguir aqui duas coisas, não? Uma é a produção de componentes hacia o edifício, e outra é entender o edifício como um objeto de consumo. E aqui, creio que há uma distinção, porque creio que, ao nível dos componentes, os materiais, os paneles, creio que a pré-fabricação é uma realidade que as empresas vão adotando. Todavia há muita construção, incito, sem dúvida, se falamos de hormigão, por exemplo, de estruturas continuas de hormigão. Mas essa ideia, digamos, do fracaso, creio que se conecta mais com a ideia de uma arquitetura, de um objeto de consumo completo, que é feito por pré-fabricação. E a vivenda está no centro, não? A vivenda é o centro, digamos, deste tema, e onde a experimentação caiu mais nos continentes todos, especialmente durante o último siglo. E aqui, bueno, há muitos factores que podem levar a isso. Creio que não temos assim muito tempo de distinguir-los a todos, mas eu creio que um, do lado do arquiteto, esta ideia de, digamos, de perder algo de desenho quando projeta uma coisa que vai ser repetida pode retrair um pouco a profissão para a adoção destes métodos. Do lado do cliente, também, alguma retração, digamos, ao receber um produto que é igual ao meu vecino, é igual ao outro, e, enfim, queda aqui um pouco froja a relação com o diseñador e o valor do desenho. E, bueno, poderíamos seguir identificando aqui outras questões, ou uma, sem dúvida, é quando a arquitetura ou a vivenda é um objeto de consumo. Então, para isto funcionar, há que entender todo o processo, desde o desenho, a manufaturação, a venda deste objeto. E quando um arquiteto é muito bom, tem um currículo incrível, mas depois falha a comercialização, então, isso também é um fator para que este objeto ou essa, digamos, essa exploração da prefabricação possa falhar. Para terminar, o que creio que temos visto aqui é realmente que a prefabricação pode acontecer a vários niveis. Com Pedro, digamos, me agradou imenso ver o poder da combinação de um produto que é estándar, e quando tu falas das famílias e vemos as variações tipológicas a partir de um produto, vemos aí um caminho e um potencial da prefabricação basada na estandarização, e com Débora, digamos, me encantou ver como a prefabricação poderia ser ter uma ferramenta poderosíssima para produzir o único, o projeto especial, o projeto específico para um emplazamento, para um programa, etc. Claro que agora com a startup estamos buscando outro nível. então, eu acho que para nós arquitetos é bom ter consciência de todo este amplio espaço de exploração e, bom, e creio que com algum cambio cultural desde o outro lado, marcado por estas questões da sustentabilidade, me parece que podemos encontrarnos em um ponto meio onde todos estes caminhos podem florecer mais. A exposição de Samuel fala desta questão dos exemplos sobre os exemplos de arquitetura que fracasaram porque não atingiram a escala ou por que não atingiram esta questão que José estava falando da replicabilidade? Bem, que mais? Questões políticas, sociais também, ou geográficas, ou que mais queres acrescentar? Eu acho que o importante é o por exemplo, quando falamos de sistemas fracasados producidos por arquitetos, porque são os que mais fracasaram, eu acho. Eu acho que é também por uma falta de conhecimento do mercado, de como comunicarse com, em outros idiomas, em outros registros. Al final, os arquitetos estamos formados técnicamente para falar do nosso entorno, do nosso gremio, mas, às vezes, não entendemos outras implicações quando proponemos um sistema como esse desmonta ou transforma uma indústria que já tem uma inercia, que tem uns rendimentos econômicos, que tem então, eu acho que é uma falta de entendimento estratégico de como podemos ser parte de esse cambio ou introducir esses sistemas. Desde logo, para nós a sido nossa experiência, quer dizer, o projeto de Uoho que nasce há muitos anos, nos está costando um monte venderlo, conseguir a confiança de constructores, de contratistas, de inversores, de... Bueno, não só porque... eu acho que não é uma questão de se o sistema já funciona ou não funciona, é uma questão de como te moves, como te insertas, como te posicionas. Eu acho que isso é um tema relevante. Também é verdade que para que a pré-fabricação ou os sistemas de pré-fabricação tenham mais riqueza, mais diversidade, os arquitetos se têm que meter mais e isso implica conhecer desde logo o mundo da construção, conhecer a lógica dos materiais. Já não serve o eu faço um edifico, construíamelo, porque para 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 diseñar um edifico de forma que se vai ensamblar, se vai fabricar e se vai ensamblar de uma maneira muito concreta, tens que ter este conhecimento previo ou tens que colaborar de maneira muito cercana com gente que tenha estes conhecimentos. Então, eu acho que é algo que nas escolas, em muitas das escolas em que eu he estado, desde logo nos Estados Unidos, o arquiteto se forma para ser um design consultant. Isso aparta diretamente ao arquiteto da realidade construída, então é muito difícil, eu acho que os arquitetos se dediquem a diseñar edificios e a construção destes edificios. Muito obrigado por o portuñol, porque não entendo nada de português e lhes pido desculpas. Então, eu quero proponir um par de ideias. E tenho uma de formação profissional como professor, não sou historiador da arquitetura, mas me interessa. E é que me parece que se vocês revisan personagens como Joacy ou como Leduc, que dizem, por exemplo, quando Renner Banham explica a Joacy, e dizem, Joacy explica que os estilos arquitetónicos dependem de formas de construir. E o exemplo que dá Banham de Joacy é que o ângulo do techo não tem que ser muito acostado para que o água possa escurrir ou muito parado para que se caiga a teja. Então, o ângulo é um ângulo lógicamente, por tanto, você não está diseñando o ângulo que queres, você está diseñando um ângulo que tem que ver com a gravedade. Então, Joacy faz este livro que é História da Arquitectura, que são puras axonométricas constructivas. E a consequência lógica da técnica. Isso é o que está en Joacy. A forma tem que ver com a construção. Isso parece como obvio, mas gera um problema grande na ideologia arquitectónica, diria eu. E é que então não diseñamos mais formas, diseñamos sistemas constructivos. E esse shift, esse movimento do que diseña formas ao que diseña de sistemas, é super importante no sé do siglo XX e gera que haia muitos arquitectos que abandonan o diseño arquitectónico e entran ao diseño de sistemas. Porque o sistema vai a generar formas. Não sei se me explico. Isso até aí vai bem. Qual é o problema e por isso é que a sua pergunta é muito boa sobre o fracaso? Talvez conhecem Conrad Baxman. Conrad Baxman é alemão, emigrado aos Estados Unidos com Walter Gropius e teniam juntos um empreendimento que se chamou The General Panel House, que era um sistema universal que podia fazer qualquer forma a través de um sistema estandarizado de paneles e unidades. E conseguiu um inversionista, fizeram a planta, começaram a produção, mas ao pouco tempo quebraram a fábrica e foi a pique. Então, as perguntas por o fracaso. É um sistema sofisticado, alta tecnologia, as unidades fantásticas, não sei por que fracasou. e fracasou, dizem vários autores, um deles também é Banham, porque Baxman todos os lunes chegava com a melhor solução para a unidade do panel. Então, iam entrar a produzir o sistema, estava todo listo, estava não sei o que, e diziam, momento, momento, tenho uma melhor unidade. Então, nunca logrou consolidar porque havia um exceso de inovação tecnológica. Então, dentro do fracaso, eu acho que o que a mim me parece interessante do ponto de vista teórico, há diferentes niveis, mas o ponto de vista teórico é que, de pronto, um exceso de inovação destruiu o sistema. E tem que saber até onde se inova, porque se você está sempre inovando, está sempre, de alguma maneira, tendo que botar a la basura inovações anteriores. Portanto, nunca se estabiliza o sistema em nenhum ponto que permita sua produção e seu desenvolvimento. muito básico Temos ali uma questão. de inovação. O que é bem, mas o que é pior, então eu vou tentar perguntar o que é em inglês. Então, primeiro de tudo, obrigado muito, porque eu trabalho em uma empresa que é um sistema de refrigado, e eu fiz algumas coisas, mas eu não conheço o seu trabalho, eu me desculpe. Obrigado, e obrigado por destruir o prejuízo que diz que a refrigação é contra o design. Então, o seu trabalho provoca, o seu trabalho provoca que a refrigação é um bom design, é um bom único. Minha pergunta é mais simples, se nós começamos uma oficina jovem e queremos fazer alguma coisa, uma boa razão para o time de fazer isso é o custo do seu trabalho. O que seria o seu trabalho? O que seria o seu trabalho? Se nós tivéssemos para criar um novo sistema, mas não sabemos onde tentar, o que seria o seu trabalho? O que seria o seu trabalho? Obrigado. Agora para mim, agora para mim. Qualquer. Qualquer. Nós ouvimos bem. O que seria o seu trabalho? O que seria o seu trabalho? O que seria o seu trabalho? Para os arquitetos jovens que estão começando, como poder testar estes sistemas quando não têm recursos, ou não têm acesso fácil. Essa é uma boa pergunta. Continue. Sim, pode ser. Pedro, não sei se entendes o meu portuñol, mas para poder. Eu diria que neste momento, mesmo os maiores, somos como os jovens arquitetos, porque a demanda hoje, por exemplo, para a construção em madeira, por causa destas questões de segurança de vida, do impacto de carbono, etc., faz com que muitos arquitetos maiores estão se arriscando a construir edifícios com mais plantas, com CLT, com Lulam, e esse é um território novo em termos estruturais, em termos de resistência ao fogo, etc. Então, eu acho que, bom, nem todos podemos ter a fábrica que Débora tem, mas esse risco, essa capacidade de simulação, de utilizar as ferramentas que temos como arquitetos para ganhar alguma confiança em nossas soluções, faz parte do nosso, digamos, do que é o mais essencial, temos e que nos distingue de um construtor, de outra pessoa, de uma indústria. Então, não há uma resposta clara, mas tem que continuar sendo arquiteto, deseando, digamos, deseando seguir este designio da arquitetura, de buscar a melhor solução, e não daquilo que já sabemos que tem esses pilares e já está. Sim, eu acho que, ademais, a arquitetura tem muitas vertentes. Se o que perguntas é como construí, como tenho acesso a essas primeiras obras, eu acho que, de novo, há múltiplas vías, desde as universidades, que eu acho que há muitas que cada vez mais têm projetos, iniciativas para construir, para construir zonas, además, de desastre ou zonas de maior urgencia, ONGs ou instituições que financiam este tipo de projetos, essa pode ser uma maneira de lançarse. que, em nossa experiência, para ter chegado à fábrica, temos, levamos muitos anos dando passos de tortuga, mas com uma ideia muito clara, e era que não íamos esperar a um encargo. Nós defendemos e pensamos que, que as normativas têm sua função e seu sentido, mas que têm que ser vivas, que têm que também inovar e avançar com as necessidades da sociedade e do planeta. E pensamos que, que também os pliegos dos concursos e os programas que te dá um cliente não é a única maneira de pensar na arquitetura, e que os arquitetos somos muito capazes de pensar, imaginar futuros melhores e de proponê-los, e de desenvolver um projeto que ninguém te pediu, e irte ao ayuntamento de teu povo, e colocar-lo na mesa e abrir a conversa. E acho que esse é um potencial que deve ser explotado, porque, de fato, há muitos ayuntamentos e muitas instituições que talvez não têm a capacidade de imaginar que temos os arquitetos, e lhes encantaria que chegasse alguém e lhes propusesse uma ideia. E eu acho que os arquitetos sim que temos essa capacidade de aunar, de aunar inteligencias, e de aunar ofícios, e de aunar materias, e de colocar em relação como distintas entidades para que algo aconteça. E, no nosso caso, é como funcionamos. Quando começamos, recién saídos da escola, e sem um duro, começamos a fazer concursos, começamos a fazer pequenas obritas, e o pouco dinheiro que ganávamos o ahorrábamos para, en cuanto teníamos uma oportunidade de construirmos uma casa ou de construir para o nosso primo, ou de fazer-lo. E a realidade é que isso, o não esperar, a generado mais... Desde logo, nos ha ajudado a formar-nos, mas gerado mais trabalho, porque no momento que tu tens já unha casa prefabricada de la que podes falar, pois já, a lo mejor, hai un cliente que está máis interessado, porque já hai algo que has construído, e, no final, a gente se te acerca por o que tú já has feito, con lo cual, já hai un alineamento. Así que, eu creo que, independentemente de que tengas muito mais ou menos dinheiro, eu creo que hai pequenos pasos que se poden dar para abrirte caminho, e que, no final, o trabalho chama a mais trabalho, mas o estar parado, esperando, isso, em nenhuma situação, eu creo, da vida, ou em poucas situações da vida, conduce, a outro sitio distinto. Gracias. Indiquem, temos tempo para máis uma questão, pode ser máis uma? Bien, entón, unha última questão, que está relacionada con esta ideia de que está implícito unha especie de aspecto positivo de la prefabricación, que pode ser esta ideia de que acaba con lo ficticio, la ficticia idea de limite geográfico, e que é mais, que é uma estratégia também de de uma política descolonial. Pero, pegando neste aspecto, e é sensível a esta questão, pegando neste aspecto, porque pode ser uma questão positiva, e é uma questão positiva, assim colocada, mas, se o estamos falando desde este ponto de vista, e depois verificamos situações como na Ucrania, por exemplo, com estes reventamentos de edificios, e o potencial da prefabricação, reconstruindo como que acupuntura, de tratar como que cirúrgicamente o que está enfermo na arquitectura, mas também pode criar outro tipo de diálogos em outras geografias. E a questão é, onde está o risco de terminar com uma certa identidade, que é parte do que vem, de o específico, dos sites específicos. Então, a questão é, onde está o meio termo? Pode ser as duas, mas, onde está a geografia na prefabricação, a questão do lugar? A ver, eu creio que estás enfocando em um tópico central, a identidade, a condição local, e isto marca uma distinção entre o movimento moderno, onde o tamanho é o todo e o local não interessa. Então, a prefabricação hoje, me parece que tem que conectar com esta preocupação com o local. e, a partir de aqui, por exemplo, todo este tema da transformação digital é um dos motores que pode ajudar nisso, porque pode descentralizar os locais de produção, facilitar a sua replicação, aí vou, por exemplo, a outra escala, a cultura maker, onde todos os barrios com seus fablabs vão producendo suas coisas, mas podemos transportar esta outra escala, da escala da construção, e, então, aí podemos produzir, transformar localmente, por vezes, usando saberes que estão sendo desenvolvidos em outros lugares, e, ademais, conectar com os recursos naturais de aí. Eu me lembro sempre de que em Okuma, apresentando um projeto que tinha em Japão, ensinava a montanha, e dizia, aqui debaixo é o local do projeto e detrás é o material, então, o material é a madeira, então, digamos, a preocupação com a identidade, com os recursos naturais, evitar o desplazamento dos materiais, han adido à digitalização, eu creio que estes são dois motores muito fortes para a prefabricação 2.0, 4.0, seja distinta do que era a prefabricação moderna. A parte de prefabricar, prefabricar em Chile é o mesmo que prefabricar em Portugal? É outra forma de colocar a questão. A ver, o balunframe, por exemplo, nos ensina que, sem falarmos de máquinas, de tecnologia, um pode ter os conceitos de racionalizar a sua arquitetura e integrar o desenho e a produção de uma determinada maneira. Se miramos o nosso entorno, os nossos recursos materiais, eu creio que, espontaneamente, o arquiteto pode ter uma atitude, e, podemos falar do mesmo arquiteto, o mesmo arquiteto fazendo em Portugal, explorando prefabricação, pode ser algo diferente, desde, se o mesmo arquiteto, porque estamos trabalhando globalmente hoje, de repente, vai a Ucrania e vai explorar prefabricação aí, então, não sei que ser, acho que tudo está no final no design intenção, na intenção do arquiteto, e, aí vamos a nossa educação, a nossa cultura, e, conectar os pontos, de desenho, tecnologia, recursos, e ser específicos, se é o que queremos ser. Eu acho que é uma pergunta muito difícil, e não sei se tem solução, porque é, o tipo de perguntas que, em realidade, são um problema permanente, mas me dá a oportunidade, por exemplo, de plantear uma ideia que pode ser muito discutível, mas é que, de pronto, um pode ser escéptico, e o digo a nível, talvez, como uma espécie de provocação, digamos, mas um pode ser escéptico da existência de uma espécie de essências locales das culturas. No fundo, nos passa muito a nós, como chilenos. Eu sou muito chileno, sou, em essência, chileno. Então, o que significa isso? Se temos 200 anos de história, mezcla de milha de países, estão os mapuches, no fundo, como se construiu uma identidade nacional? Então, de pronto, se construiu com muita claridade lugares que têm, ou países que llevan mil anos construindo isso. Mas eu teria dúvida a respeito das essências locales, sobre todo na arquitetura, porque isso leva a problemas, no fundo. Vamos a fazer uma arquitetura pré-fabricada, mas que seja própria nossa. Então, você adiciona plumas, para... e o problema que eles têm era esse. Eles dizem, mira, queremos que isto não pareça ruso, novamente. E o sistema é muito bonito e muito interessante, mas não resolve o problema. Então, no fundo, porque o problema é um problema e não se resolve com isso. O tema da identidade respeito da relação entre abstracção e identidade. E eu diria que, pelo menos, o que toca os sistemas de prefabricação modernos se base na abstracção radical de a forma. Portanto, nenhuma identidade calça. No capítulo, no capítulo, temos um livro que publicamos na EIE em 2014, que tem um capítulo que se chama o panel como quadrado negro. Porque, no fundo, o panel de hormigão armado é a arquitetura do quadrado negro de Malevich é a pintura. A redução de toda figuração a uma abstracção que não tem nenhum tipo de ornamento. Por suposto que também estamos tentando empurrar um pouco o discurso, mas o tema dos traspasos entre países vai ser sempre complexo porque o que está no jogo é a abstracção pura. A abstracção e a razionalidade. E, sinceramente, me parece que se um logra quitarse de cima a carga de ter que estar sempre representando localidades é mais feliz. Tem menos carga respecto de coisas, digamos. E, incluso, se o faz, como no caso Tulip, ou em outros casos, o resultado é simplesmente muito interessante porque vem um processo de hibridização. E, someter os projetos a essências nacionales é muito menos interessante que compreender que um projeto de arquitetura que se move entre países o que logra é hibridização. Se faz mais complexo, mais rico, simplesmente porque compreende que pode estabelecer leis de significados culturales que não está necessariamente preocupado de la pureza, que é um assunto que sempre ronda os discursos da arquitetura. é uma pergunta muito complexa. que não tem uma resposta clara de onde vai a arquitetura e qual é o caminho ideal. De fato, nós fazemos projetos que querem ser extremadamente locales, trabalhando com os materiais que encontramos a projetos que querem ser muito universais. Como é Oguho, que entende a arquitetura como um produto. E, de fato, através de Oguho, analizando edificios de vivenda em territórios muito distintos, te das conta que, na verdade, os elementos do 90% dos edificios de vivenda que se construíram são bastante similares em culturas muito distintas. E que existe esta especie de intercambio de medidas, intercambio de sistemas, onde, no final, um edificio em Nova York, que, na verdade, se construíe com sistemas de ventanas que vêm de Itália, a estrutura que vêm de não sei onde, e, rara vez, hoje em dia, um edificio ou gran parte dos edificios se construíen utilizando materiales absolutamente locales, excepto, evidentemente, naquelas regiones, naquelas zonas onde é a única posibilidade, mas, no final, nós vivemos em sociedades muito globalizadas onde tentamos sempre lançar tentáculos. Se miramos outras industrias, desde logo, a automovilística, ou miramos a industria dos personal devices, nossos teléfonos, nossos ordenadores, não exigimos uma localidade a esse tipo de produtos e são objeto de deseo de pessoas em qualquer região do mundo. E nós sempre nos fazemos esta pergunta no estudo de, realmente, o que é a vivenda, a casa, os seus objetos, os seus elementos mais básicos. Se pode dizer que uma pessoa que vive em Mumbai necessita elementos em sua casa que são diferentes a uma pessoa que vive em Boston, ou há um linguagem também compartilhada, uma série de necessidades básicas. É um tema que nos interessa muito, porque, evidentemente, todos apreciamos o que é a diversidade e, cada vez, mais, ao mesmo tempo, que eu acho que todos temos necessidades e aspirações muito similares. Então, não sei... Perfeito. E assim terminamos, não? Sim? Muito obrigada. 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 Obrigado.